A prioridade na tramitação de processos e procedimentos e execução de atos e diligências judiciais, tanto em ações cíveis quanto criminais, decorrentes de algum tipo de violência contra as mulheres, como estupro e feminicídio, foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Para a relatora da matéria, a deputada Paulinha, a proposta traz providência importante para garantir os direitos de mulheres que tenham em risco sua integridade física e psicológica por conta da lentidão desses processos. O projeto da deputada Marlene Fender, que passou nas nossas comissões anteriores todas, ele garante prioridade na tramitação de processos que têm trazido a desconstrução efetiva da dignidade da mulher. E é por isso que eu entendo que é uma matéria de alto, relevante interesse público e merece ser aprovada. A Comissão de Trabalho também aprovou o projeto que tem como objetivo principal evitar as longas filas de pais e responsáveis diante das escolas quando da abertura de matrícula para o ano letivo. A ideia é que após a inscrição, o Estado promova sorteios independentes da ordem de chegada dos documentos para as vagas disponíveis, evitando verdadeiros acampamentos diante das escolas catarinenses em busca de vagas em determinadas turmas.